Odair, bom dia, bem-vinda ao TVC Agora. E como que vai funcionar, então, de hoje até segunda-feira? O que abre? O que fecha? Como será, então, como vai funcionar o comércio aqui e também as instituições públicas em Três Lagoas? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Rude, no dia 28, na próxima segunda-feira, o comércio estará aberto, funciona normalmente, fecha somente na terça-feira. E muitas pessoas têm dúvidas também em relação ao supermercado. Como a gente fala em comércio, algumas pessoas ficam em dúvida. Então, a informação é que os grandes supermercados não vão fechar em nenhum dia lá na semana que vem. Então, funcionamento normal no final de semana, na segunda e na terça-feira, que foram decretados os pontos facultativos aqui, dia 28 e dia 1º de março. Funcionamento normalizado dos supermercados aqui em Três Lagoas. O que estará fechado na segunda e na terça-feira? As repartições públicas, exceto aquelas que fazem serviços emergenciais aqui em Três Lagoas. Samu continua funcionando normalmente. A UPA continua funcionando normalmente. As unidades básicas de saúde estarão fechadas. Não haverá vacinação na segunda, dia 28 e nem mesmo na terça-feira. Mas será retomada na quarta-feira, dia 2 de março. Então, estes setores não funcionarão. Administração, setor da tributação, quem precisar resolver alguma questão relacionada ao IPTU, somente a partir de quarta e, claro, hoje, no restante do dia, no restante desta sexta-feira, até às 17h. Concessionárias de energia elétrica, concessionária de água, que são a Electro e a Sanessu, permanecem fechadas no dia 28 e no dia 1º. E as instituições bancárias, temos notícias também, que estarão fechadas no dia 28 e no dia 1º de março. Mas o atendimento volta normalizado a partir do dia 2º. Então, muitos ficaram em dúvida, né? Porque essa semana aí, no início, a Prefeitura decretou, depois voltou atrás. Então, muitas pessoas aqui na cidade ainda têm dúvida em relação a isso. Então, se precisar vir ao comércio, o único dia que estará fechado será na terça-feira. Segunda e quarta, atendimento normalizado. Supermercados não fecham, né? Somente a Prefeitura, quem precisar aí, quem tiver urgência, que resolva o mais rápido possível que ficará aí na semana que vem, os dois primeiros dias da semana, totalmente fechados. Volto com você, Rúdia. E aí